Ok, 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 nós estamos aqui na nossa sala de visita, a sala de visita maravilhosa, não é não? Eu quero mandar um abraço à Lênia, ao meu amigo Robério, da Neon Luminoso, não é não? Grande abraço. Você sabe que quem vem à nossa sala de visita está levando a você para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, o quê? E está levando a nossa informação, a nossa informação. E é importante quando a gente leva essa informação, sabe por quê? Porque a gente fica feliz, né? Saber que nós estamos aí para o mundo inteiro com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores que nós temos na nossa linha de transmissão aqui, né? É muita coisa, não? Olha, eu já no programa, antes de conversar com a Daiane Barbosa, que é a presidente da Abave no Maranhão, está aí, pode mostrar a nossa querida Daiane, né? Que vai falar sobre a Abave, sobre turismo e que propostas tem aí também a sua tia, Ana Carolina, que é a presidente nacional da Abave, uma maranhense agora que vai estar aqui na sala de visita depois do carnaval, viu? Aguarde! E eu já no programa agradecendo, viu? Agradecendo aí a Caranga Filmes, através do Cid Alencar, Danilo Lima e Benedito Cassiano, né? Que nos forneceram imagem aí da Caranga, que vocês vão assistir durante esse período carnavalesco, né? Não, Rose? Toma conta das imagens da Caranga. Eu quero abraçar a dona Sônia, a Adriana, a Patrícia, aí na Assad. Assad malharia, não. Não, a Assad foi quem produziu as camisas da Feijoada do Zumbido, que vai ser dia 11 de fevereiro no Hotel Pousada do Buriti. Sabe por que eu estava falando isso? Porque a Daiane também é ligada a Abave, turismo e hotelaria, todos esses segmentos, né? De agência, de viagem. E é muito importante tê-la aqui conosco. Antes de imaginar, bom dia, Daiane. Tudo bem, querida? Bom dia, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite, para a gente poder falar da nossa querida associação. Veja bem, a Abave, há quanto tempo a Abave Maranhão está implantada aqui nesse Estado? Olha, a gente tem nossa seccional há mais de 30 anos. 30 anos. É, quase 40 anos já que a gente tem. Nossa instituição nacional, ela completou 70 anos agora, dia 28 de dezembro. Agora, a sua tia, que é a presidente hoje nacional da Abave? Ela está como presidente agora, ela foi eleita como Abave Nacional, né? Está aí nessa presidência e ela vai fazer um bienio aí, 24, 25, excelente. E é muito bom ter uma maranhense nesse pódium nacional. Agora, a Daiane, a gente vê que a Daiane, como a Macarolina, é de uma família realmente que tem uma história linda de 50 anos no Maranhão, que é a Taguatu Turismo, né? Em memória ao meu amigo Zé Medeiro e Dona Luzia, né não? Pessoas que eu era garotão, ainda os conheci. E ele foi um dos pioneiros em levar avante esse trabalho da Taguatu, que era uma empresa de transporte. Depois entrou no setor de turismo, não foi? E hoje está aí o resultado da família dando continuidade. Você tem a CVC também com você dentro do seu roteiro de trabalho, não é? Temos, temos. Assim, eu comecei com a Taguatu Turismo, né? Que é a empresa da nossa família. No turismo, comecei com a Taguatu Turismo. Sou turismóloga de formação. Sim. E posso dizer que fiquei quase 17 anos trabalhando somente com turismo receptivo, que é o grande... Quase 17 anos. Quase 17 anos só no turismo receptivo, que é o grande foco da Taguatu Turismo, né? Sim. E depois eu fui para a carreira, vamos dizer assim, solo. Solo. Sendo uma franqueada da CVC, nossa loja lá no Tropical Shopping. Há quanto tempo você está com a CVC? Eu já estou há seis anos com a CVC. É, já é o tempinho, né? Já é com turismo emissivo. A gente já trabalha com turismo exportativo, como a gente diz. A gente leva as pessoas para viajar. Para viajar. Agora, me diz o seguinte, Dayana. Com a sua experiência, digamos assim, familiar, dessa história toda chegando hoje. Como é que se analisa? Eu sempre digo aqui, e continuarei dizendo, né? Que o governador, caro Brandão, ele tem investido muito no turismo, né? Você vê a história de Barreirinha, de Santo Amaro, de Guimarães, da Chapada das Mesas, você aprende estrada, tudo em qualquer lugar. Então, eu até brinco, né? Tudo de bom acontece com o Brandão. Brandão, continue nessa festa, porque o turismo é a maior indústria que eu estou enxame, né? Do mundo. O que você tem de perspectiva, de futuro para a sua gestão na Bávio Maranhão? Fala para a gente aí. A gente vai ficar dois anos, né? Com a nossa diretoria, eu como presidente. A gente está com um planejamento, principalmente em 2024, muito ousado, vou dizer assim, né? Que a gente pretende duplicar o número de associados para que a associação volte a ser sustentável, porque o nosso principal motivo de ser, Zé, é realmente potencializar as agências de turismo no Maranhão. Então, a gente age como esse potencializador, tornando essas agências tendo um planejamento para que as agências possam crescer, não só a parte de gestão, na parte jurídica, né? Entrando todo esse aporte para essas agências que são as... Agora, nos bastidores, a Dayana me falou, atenção, viu? Você, ela está me falando que tem um universo de 1.500... É, a gente fez um levantamento... Olha, ou sabiam o que ela vai falar, olha aí, ó. A gente tem o universo no Maranhão, que é um pequeno país da Europa, né? É, 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 de 1.533 agências de viagens cadastradas e ativas. Ativas, olha, atenção, atenção ao governo do estado, atenção até à prefeitura, atenção às instituições. A Dayana está acabando de dizer, com exclusividade aqui no Zé Celino, que são mais de 1.500 agências cadastradas. Agora, é inadmissível, né? Admissível não. Vocês têm que ter ideia de ajudá-la a levar um plano de turismo para frente, a trazer e levar pessoas. Mas são quantos que estão dentro desse projeto? São 20 e poucos só? Hoje nós temos um universo de 22 associados, que é muito pouco. E a gente quer realmente chamar os agentes de viagem que estão atuando em todo o Maranhão, para que venham conhecer nossa associação. É de maior interesse que a gente trabalhe a quatro mãos, a sete mãos, a oito mãos. Bota a mão nisso aí. Bota a mão nisso, porque a nossa gestão realmente é uma gestão participativa. A gente é bem transparente com o que a gente está lidando, né? Com todas as ações, seja de governo, prefeitura, em todo o âmbito do Maranhão. Então, a gente quer realmente aumentar a nossa associação com pessoas que contribuam e que estejam com essa mesma ânsia que a gente está, de melhorar cada vez mais o turismo no Maranhão, de crescermos juntos, porque está um terreno muito bem adubado. Adubado. Para esse crescimento. Tem que visejar. O que ela está dizendo é que o terreno está adubado, a muda já está plantada, agora tem que visejar. Mas para visejar tem que botar água, viu? E essa água você que tem que colocar. Essa água aí no trabalho da Daiana, porque eu estou aqui extasiado, aonde no Estado tem mais de 1.500 empresas cadastradas, governador Brandão. Qualquer autoridade ligada a isso do Maranhão e do Brasil, como é que vocês não vão apoiá-la para bombar o turismo, que é a maior indústria que vocês chamem, né, do mundo, que eu digo há mais de 40 anos. É na televisão que eu vou completar 40 anos agora, 50 anos de jornalismo. Eu acho que está na hora. Onde é que fica mesmo a bave aqui, o direço? Nós estamos no mezanino do Tropical Shopping, né, numa loja temporária. Mas a gente também está angariando uma nova sede para a gente ter mais conforto, para acolher esses novos associados. Porque a gente quer que a... A gente quer que a sociedade... Otimismo, né, Daiana? Com certeza. A gente trabalha com perseverança, com resiliência e com planejamento bem calculado para que a gente possa contribuir cada vez mais para o turismo. É isso que a gente quer. Olha, só porque ela vem de uma história familiar de turismo. Entendeu? Uma história que mostra claramente que falta... Falta, sabe o que que falta para que o turismo exploda para valer? A sua participação. A sua competência em realizar. Porque ao mesmo tempo que você angaria dividendos, atinge as suas metas, você emprega pessoas. Quando você emprega pessoas, o ciclo social, ele cresce. A demanda, ela é uma demanda que nunca vai ser questionada em busca de bons dividendos. É muito importante a entrevista que a Daiana está passando para você e vai para o mundo, viu? Para ter a certeza absoluta de que nós temos potencial no nosso programa de hoje. Durante a semana, você vai ver tanta história deste Maranhão, que agora é uma bacia. Lá em Barreirinha, que descobriram petróleo, jazida e tudo, doutor. Está aí a nossa Miami brasileira, que vem aí. Invista no turismo, invista nos seus negócios. Procure, inclusive, ir atrás até de um crédito, um banco do Nordeste desse da vida. Coloque um hotel, coloque uma pousada, mas participe também da Abave. Porque Abave é que é aquele caminho para você percorrer e se realizar, sem dúvida nenhuma, no seu negócio. Eu encerro a minha entrevista com a Daiana, deixando você com os minutos que você desejar, para um recado, para que essas pessoas se sensibilizem cada vez mais. As autoridades, vocês que têm as suas agências cadastradas, olha o recado da nossa presidente da Abave para você. Diga aí. Você que é um agente de viagem, não precisa estar em São Luís, é no Maranhão inteiro. A gente está aqui à disposição, querendo que você venha contribuir com a nossa associação. Procura a gente lá, arroba Abave, M-A, A-B-A-V-M-A, no Instagram. Nossos contatos estão lá, a gente quer realmente te receber, te associar, te mostrar nossos projetos. E a gente precisa realmente dessa força, unir força, para que a gente possa crescer cada vez mais. O turismo está aí, está muito bem adubado, o Maranhão está em voga. A gente precisa aproveitar esse bom momento. Mas venha se estruturar, venha ver toda a parte de gestão jurídica com a nossa associação, que ela vai te ajudar a crescer também. Olha, eu acho interessante que a Daiana está gestante, né? Prestes a vir um bebê aí lindo, maravilhoso, daqui a uns dois meses. Então, ela pertence a essa casta, a uma família de turismo, né? Então, até este bebê que vai vir ao mundo, ele tem que nascer com essa consciência de que a mãe, o avô, o bisavô, deixou um legado a ser percorrido e a ser conquistado. Mas você também é responsável por isso. Ok? Continue ligado no Zé Cirilo, na TV, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Porque aqui você conhece tudo. Tudo de jornalismo, na Rede TV, Grupo Jovem Pan, TV São Luís, canal 8.1. Ninguém ganha.